E a Maria Produções DJ B-Boy DJ B-Boy DJ B-Boy DJ B-Boy Eu faço toda treina Num custo que me pegam Eu faço toda treina Num custo que me levam Calida Sim, 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 sim Checa, direita Calida Sim, 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 sim Calida Sim, 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 sim Calida E gosta, e gosta, e gosta, e gosta, e gosta, e todo mundo lado DJ B-Boy DJ B-Boy Debida sim Sim Balida sim Sim Balida sim Sim Balida Aiu bem Aiu bem E jebboy E jebboy E jebboy Eu faço toda a treinado E num gosto que me pegam Eu faço toda a treinado E num gosto que me levam san Sim, Sim, Sim Sim, Sim, Sim Mi nada Sim, Mi nada Sim, Mi nada Sim, Eid Sim, Eid A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL